Estou com o Billy ainda no meio da rua, certo? Fazendo alguns procedimentos com ele também. Está questionando o comportamento dele. O cachorro está bem relaxado aí. Automaticamente ele se deita e não está demonstrando agressividade para com ninguém, certo? No meio da rua. Ele teve um problema agora ali há pouco com outro cão que queria chegar perto de mim, mas ele cobrou ciúmes. E na realidade o nome não é isso, é posse. Ciúmes seria humano. Então daí ele queria entrar em combate, eu repreendi. Ele manteve-se tranquilo, calmo, firme. E submisso. E eu fiquei um tempo lá e depois eu saí, ele ficou tranquilo. Então é isso aí. Ele está cada dia passando e ficando bem melhor. Certo? E fluindo o serviço. É isso. Billy, junto. Vem. Senta. Está de novo na frente do mesmo supermercado, certo? Porque eu aproveito que aqui é o lugar que tem mais gente, de certa forma. Ele mantém-se calmo. Eu estava ali agora perto da moça ali, do lanche. Certo? Ela estava tranquilo, calmo aqui. Bem firme. E daí eu estou fazendo esses trabalhos nas ruas, né? Juntos. E aí eu vou pessoa aqui. Ói.